Seguinte, com as novas músicas aí lançadas pela Lauren, não tinha como não ter novas teorias de Cameron, novas respostas, novas incertezas. Por isso, eu vim aqui pra gente poder comentar melhor sobre isso. Afinal de contas, se não for pra se iludir, a gente nem acorda de manhã. Oi, eu sou a Louise, você tá no canal Aquele Fã, e hoje vamos comentar aí, né, essas músicas novas da Lauren, as últimas postagens da Camila e as últimas postagens da Lauren, tudo aí interligado, um bora ver como é que vai sair isso aí. Mas antes de tudo, gente, se inscreve no canal se não é inscrito, ative as notificações, curte esse vídeo, sabe? É importante que vocês interajam pra que o YouTube perceba que não estou sozinho aqui, que existem pessoas juntos comigo, existem sofredores também. Essa teoria, gente, foi criada pela Renata Antonelli, eu não sei de onde, eu acho que foi no Facebook, tá? Uma pessoa me mandou os prints, e aí eu tô me apostando de tudo isso, pra gente comentar aqui. Se Renata me segue, se Renata assiste o canal, um beijo, Renata, você é maravilhosa, mais Alice do que eu, eu diria. Mas vamos lá, Camila recentemente, gente, tweetou que a sua música favorita, né, atualmente do seu álbum é Consequências, né, que é uma música que é real oficial, aconteceu com ela, né, ela se apaixonou por alguém, e sofreu com isso, teve consequências, é aquele caso, né, acabou o relacionamento, ela está aí capavirada, e, enfim, fazendo macumbas aí, mentira, quem faz macumba é a outra. Mas, enfim, foca aqui, que Consequências é a música nova dela, a música nova não, a música favorita dela, e que, tipo, tem tudo a ver com ela, e com o que ela passou. Mas vamos comigo, eu vou pegar aqui, ó, uma colinha da letra de Consequências, pra gente dar uma olhadinha. E, gente, quem acompanha a Camila sabe que realmente isso aconteceu, Camila teve um tempo, né, ela realmente perdeu bastante peso. É, esse caso aqui de, é, travesseiros solitários na cama de um estranho, quem é esse estranho, Camila? Seria um tal de guru? Um tal de Matthew? Eu estou ligado, mas vamos continuar aqui. Daí, gente, algumas horas depois que a Camila, né, tinha postado que Consequências era a música favorita dela do álbum atualmente, que pipipipopopó, a Lauren foi e curtiu um tweet, onde dizia ser ignorado por alguém cujo significa o mundo pra você é a pior coisa que existe. Aí, né, a cara amiga Renata, né, se questionou isso, e eu também estou me questionando. Cadê o Thay numa hora dessas? Porque quando você está numa relação, é porque você é uma pessoa, porque você quer estar com a pessoa, tudo que importa é o quê? A pessoa, no caso. Então, Lauren, como é que explica isso? Como é que pode você ainda querer a atenção de alguém que você não tem? Não é verdade? Já que você está feliz com o que você tem? Postou até ontem, anteontem, sei lá, meu bebê. Meu bebê. Bebê de quem? De Rosemary? Pra quem não sabe, o bebê de Rosemary é o pequeno satã. Tá aí, gente, Lauren vim pro Brasil e Lauren lança músicas aí no show solo dela. E uma das músicas é Expectations, que ela já disse que foi ela mesma que escrevera. Ou seja, pegou a canetinha, meu amor, e ó, fez igual o Camões, escrevendo. Tá aí, deixa eu pegar mais uma vez a cola aqui pra gente ver a tradução da música da Lauren. Alguns trechos, abre aspas. Eu estive lá sozinha, imaginando onde você esteve. 3h10, nenhum clube fecha às 2h da manhã. Já passei por todos esses tristes cenários, e isso não muda a sua mente. Saber muito bem que você me disse, você voltaria pra casa, e isso aconteceria toda vez. Queria não ter expectativas? Eu queria poder entrar na sua cabeça, sem confronto. Realmente gostaria que pudéssemos falar sobre isso. Quem se lembra que várias vezes a Camila deu várias entrevistas dizendo que o álbum era sobre uma pessoa, mas depois não é mais, porque ela não quer mais saber, e enfim, agora é sobre ela, e pipipipopopó. Quem se lembra dessa história? Todo mundo se lembra, não é? Essas entrevistas, essa fala da Camila, né, de tão magoada com alguém e tal, bate perfeitamente com essas partes de Expectations. Porque ela disse que gostaria de entrar na cabeça da menina, da arroba, da pessoa, e que queria poder conversar sobre o assunto, conversar sobre isso. Quer dizer, Lauren, claramente, quer resolver o pepino. Pepino? É, pepino. E essa história também bate com o tweet que a Lauren curtiu, dizendo que o pior sentimento, né, é ser ignorado por alguém que você quer atenção, que você ama, e pipipipopopó. Daí, nossa querida Renatinha, ela resume, né, toda a história na seguinte, no seguinte... Daí, nossa querida Renatinha resume toda essa ópera, né, na seguinte coisa. A Camila foi magoada pela Lauren, né, ficou extremamente triste, e porque amava muito ela, e pipipipopopó, e então curtou relações, não quer mais saber, tá? Não é... não quer saber. A gente sabe como é esse sentimento, Camila, estamos com você. Esse fato da Camila estar magoada, né, de a Camila não querer mais relações e tal, prova bastante que essa ligação de expectations tem a ver com alguém também que está magoado com a Lauren. E a gente só conhece... Reparem também que enquanto Lauren diz que não gostaria de ter expectativas, né, não queria ter expectativa, Camila diz que vive com as expectativas baixas. Então, quer dizer, é muita expectativa pra pouca sapatão. Uma outra parte também interessante é quando a Lauren diz assim, em 3h10, nenhum clube fecha antes da meia-noite e meia. E Cry the Club, chorando no clube. Não é verdade? Camila Cabello, primeira música solo dela foi Cry the Club. E... é isso, gente. Tirem suas próprias expectativas, é ótimo. Mas suas próprias conclusões. Eu acho que tem ligação, tá? A gente tem que respeitar aí quem não acredita em Cameron, pipipipopopó, né? Mas eu, acreditando, vou buscar evidências. E pra mim, tá muito evidente essa ligação de consequências com expectations. Pode ser que elas não estejam mais juntas, pode ser que existem coisas mal resolvidas. Ou podem ser que já se resolveram, mas são músicas que foram importantes pra cada uma delas. Então, enfim, tão lançando, tão produzindo. Mas que tem ligação, tem ligação, meu amor. Ah, Louise, mais isso, mais aquilo. Pipipipopopó, tá? Ah, eu acho assim, o mais curioso de tudo é que tanto a Camila quanto a Lauren estão nos seus relacionamentos. Tanto a Camila como a Lauren estão mostrando-se felizes. Mas tanto a Camila e a Lauren vivem postando coisas no Twitter, vivem curtindo coisas de pessoas que estão tristes. De pessoas que ainda estão magoadas. Eu não entendo isso. Porque eu com dinheiro, eu feliz da vida, eu tô curtindo. Eu tô curtindo muito, eu tô curtindo aí as vibes, né? E é isso, eu não tô pensando em ficar curtindo tweets de mágoas. Então, assim, são alegrias questionáveis. São alegrias questionáveis. Tchau, tchau. Você me ama Que me ama Me ama Me ama Me ama Por favor, por favor Quando eu abro-me Esta vez O que é o 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 O que é a O que é isso que é O que é Que é O que é Que é Tudo bem Eu gosto Que é Amém. 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 Mas, lógico, e como sempre, eu quero saber de vocês, o que vocês acham de tudo isso? Comentem aí embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo, então é isso. Falou. Já vou.